Vem, 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 vem ali, vem ali, vem ali Vem cá, vem cá Calma ali, vem ali Vem cá Calma Desculpa ali, mas vou ter que torturá-la Não tem jeito Vem, vem, vem Que eu provo do teu mel Abelha rainha faz o teu papel Me pergunta que eu respondo no paladar da minha boca O que eu quero é viver e curtir a vida louca Vem, vem, vem E chocou a todos com seu jeito escandaloso Gostoso de ver, gostoso de ter Doce como mel Boa tarde, galera Hoje mais um Mel TV Com presença de um ilustre convidado Ele Um instrumento de teu prazer Sim E de tua glória O que eu quero é viver e curtir a vida Ai meu Deus Quem será a próxima vítima? São sempre os amigos mais próximos Meu Deus Meu Deus, quem será? Alô? O que? A mel? Não, o curte na TV? Tudo pra lá Vamos O que que aconteceu? Aqui parece o fim do mundo Mal, hoje que starte O que foi aí? Ou o que foi aí? Há 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 há! Há há há! Há há há! Há 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 há! Há 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 há! Nick, vamos ter que torturá-la Pra ela dizer o paradeiro do cowboy zumbi Mas o que seria uma tortura pra ela? Ela é uma poetisa? Ah, já sei! Vou colocar o CD do Ted Brods! Não! 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 Isso aí? Não! Eu falo! Isso não! Não! CD do Ted não! Eu falo! Eu falo! Eu falo isso não! Ei! O que é que tá acontecendo aqui? O que que tá se passando? O que que acontece aqui? Eu falo! Eu falo! Ai, só se fora do ouvidinho, meu amorinho! Ai, 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 ai! Hahahaha! Ah, essa louca? Eu vou aumentar a música! Música Ah, não! Eu falo! Eu falo! Ok, eu falo, não, a música não é o qual eu falo eu falo! Ok, então você vai falar, né? Quero ouvir! Ok, ok, eu falo, se bem, se bem que essa hora deve ser já tarde demais, o que, o cowboy, o cowboy ele foi atrás do Henrique Zumbeli, que essa hora já deve ser o Henrique Zumbeli. Pegar ela, vem cá, vamos deixá-la marcada aqui, vamos lá, ai orelha, vamos embora atrás do Zumbeli. Ei, ei, acorda, 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 por favor acorda, 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 acorda. Eu tô na companhia Habitat, a gente tava ensaiando uma peça, a vida secreta de uma estrela pornô, e a gente foi atacado, eu não sei porquê, eu porquê. Mas onde que tá o Henrique? Agora é tarde demais, amanhã toda a cidade vai ser transformada em zumbi, e não há nada que você e essa vampira dojeta possam fazer, viveremos numa zumbilândia. Agora é tarde, a guerra vai começar. A guerra vai começar. A guerra vai começar.